Boa tarde pessoal, estou em Rony Lopes na localidade de 30 Carros, Quiluzito, Minas Gerais, Brasil na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para a Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 2023 Quiluzito, Minas Gerais, Brasil Onde hoje acontecerá uma missa, uma procissão até a gruta Nossa Senhora das Graças e depois leilão de prendas Vamos dar uma vista para o local enquanto não acontece a festa? O pessoal ainda está chegando gente, pessoal Quando eu coloquei as teias em cima, foi tudo dia de seta Mas ainda falha, ainda falha O cara passou a mão do carro As teias estão em cima, não dá? Está coberto a casa Está coberto a casa Ok pessoal Pessoal Folha de Reis São Sebastião do Maracujá Chegando para a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Uma linda folia de reis Chegando para a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Chegando para a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Ok pessoal Pessoal a banda musical União Musical Santa Cecília de São Brás de Suassuí Chegando para a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Pessoal a banda musical Ok pessoal Pessoal a banda musical 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amor A CIDADE NO BRASIL 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 MÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.